Olá pessoal, então, hoje eu estou aqui com a minha aluna Fernanda, essa coisa linda aqui. A gente veio gravar para vocês um vídeo de uma canção muito especial, tanto para mim quanto para ela. Tenho certeza que vocês já conhecem essa canção e vão, mais uma vez, serem edificados por essa canção tão linda e especial. Assim eu espero. Peço já, de antemão, que vocês compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, com o máximo de pessoas dos seus familiares, dos seus amigos, porque eu tenho certeza que essa canção vai servir como fonte de bênção e provida de vocês, ok? Então, sem mais delongos, vamos lá à canção. Espero que vocês gostem do vídeo. E? Deixa o seu like e se inscreve no canal. Então, vamos lá, pessoal. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Ele vem, eu sigo ao bem Somente dele, mas ninguém A Deus seja um novo Se Deus quiser, Deus quiser, Ele não quiser Ele é Deus e a porta abrir Ele é Deus, mas tem que deixar, continua sendo Deus Se a doença vier, ele é Deus Se curar meu fogo, ele é Deus Se o deserto, ele é Deus Mas se não vier, continua-se a doença É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo E que sejam muito abençoados através dele, tá bom? Beijão, um grande abraço Tchau